Duas realidades na mesma cidade. Setor Oeste, Bueno, Praça da T25, bonitinha, né? E o Residencial Fidelis, região sudoeste. Uma cocada, pra quem adivinhar, onde tá faltando água. Ok, ok, cocada na mão, vamos pra entrevista. Nós estamos aqui no supermercado pra mostrar essa aflição, que é a falta d'água. Por exemplo, o açougue. Depois que o rapaz corta a carne, Olha lá, ó, o que ele tem que fazer? Usar aquele galãozinho. Torneira ou não tem, não? Olha lá. Seca, seca. Vem cá, vamos conversar com a gente aqui? Desde quando você tá trabalhando assim? Ah, já tem bem uns quatro dias, mas tá sem água. Quando vem, é duas horas de água e já corta de novo. Eu acho que até, né, falta de higiene, suma, você não pode fazer nada, né? Pois é, não tem como. Aí tem que ficar lavando as mãos com pouquinha água, não tem jeito de limpar os trens aí. Aí tá difícil. E a construção, como é que faz? O sujeito tá aqui, ó, com a massa preparada, falta água. E aí? Só deu pra fazer essa massa aí. Nossa! E dá pra colocar quanto tijolo aquela massa ali? Ali só dá pra trabalhar, não dá pra trabalhar nem até meio dia. Aí vai parar? Vai parar. Sem água, perde dinheiro também, né? Porque eles não vão te pagar, né? Pagam. Ficamos três dias da semana passada parado, quer dizer, não ganhei o dinheiro. E o dono da obra também não foi pra frente a obra do homem. E aí? Como é que vai ser esse negócio aí? Quando é que essa reforma sua acaba? Depende da sane água, pelo jeito. Depende da sane água. E a gente tá aqui, é muito difícil por conta que se não tem água, não tem obra, né? Depende muito da água. Depois do feriadão desse, vem cá, vem cá comigo aqui, Jorge. Depois do feriadão desse, né? Você falou assim, não, vou tocar essa obra pra daqui, sei lá, quantos dias você imaginava que isso aqui tava pronto? Era pra ficar pronto em uma semana. E agora? Agora só Deus sabe. Nós estamos aqui nessa loja, como é que você chama? Edna. Da loja da Edna. E a Edna tá pagando as contas salgadas, não tá? Aham, justamente. O mês passado a minha conta veio de R$ 225, sendo que eu paro geralmente R$ 50, R$ 60 até R$ 70, né? Aí veio de R$ 225. Eu fui lá, reclamei duas vezes que não adianta. E o rapaz da sane água veio e olhou e falou que o ar estava fazendo rodar mais que a água. Ah, você tá pagando o ar? Sim. Todo mundo. Quem tá pagando mais caro pode ter certeza que é o ar que tá pagando. Mas tudo bem. Qual foi a última conta sua mesmo? R$ 225 do mês passado. R$ 225. Mas tudo bem. Eu já vi R$ 60 porque eu estou desligando o registro pra não deixar o ar vir e correr e fazer o hidrômetro rodar, porque ele faz rodar. Tudo bem. Mas você tá pagando R$ 225, agora baixou o passeio de R$ 60, mas pelo menos você tem água? Não. Vamos olhar na torneira? Tem nada de água. É brincadeira, mas é assim, é pra deixar qualquer um daquele jeito. Ficamos aqui uns oito dias mais ou menos sem água. Você imagina, depois desse feriado todo, a crise que tá, ela precisando vender e limpar as coisas aqui. Não tem como. Não tem água? Não tem água. Nós vamos conversar agora com a presidente. Agora estamos com a autoridade aqui do Residencial Fidelis. Presidente da Associação dos Moradores? Sim. E na casa da presidente, tem água? Não, não tem. Abriu? Pode abrir. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é de ver. Peraí. Ih. Não tem nada. Nada. Tem mesmo, não. E as plantinhas estão ficando secas, a cebolinha tá ficando seca. O que que é isso? Eu gostaria de pedir, encarecidamente, né, pra pessoa que é responsável pela Saneágua, pra rever, né, a nossa situação aqui. Porque não é somente eu que tô sofrendo com esse problema. Todas as pessoas aqui do nosso bairro, daqui da nossa região, tá sofrendo com esse problema de falta de água. Pra você ter uma ideia, um dia desse a gente não tinha água nem pra beber. A gente saiu daqui pra ir pegar água em cisternas que tem aí, em casa de parentes aí, que moram até distante daqui, pra conseguir água. Nós estamos aqui, então, no setor Bueno, região bonita. E a primeira pergunta é, tá faltando água na sua casa? Não, aqui ainda não faltou, não. Não, nem um dia? Nem um dia. Primeiro, pra ficar bem claro, ninguém tem culpa de morar aqui no Bueno, com fonte na praça, banquinho na árvore, e ainda ter água em casa, não é não? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Mora por aqui? Bem-vindo aí, eu sou o presidente da associação de moradores aqui. Ah, que bacana. Tem dias ininterruptos de falta d'água aqui, nessa região? Não, não, assim, dessa forma, não. Não, né? Não, não. É um abastecimento regular, tranquilo? É. Continuamos aqui no Bueno, e a pergunta é, mora por aqui? Moro, moro aqui. Que bem. Falta água na sua casa? Não, até que fui privilegiada, embora vários setores estão reclamando, até agora eu não sentia falta água. Exatamente isso. Por que que aqui não falta água? E a gente tá vindo agora do Residencial Fidelis, onde tá uma tristeza danada. Será por que que isso acontece? Eu acho que é mais administração, né? Residencial Fidelis. O menino nem pode sujar direito, porque não vai ter como se lavar. E a pergunta continua circulando, incomodando, no jardim, pelas ruas de uma cidade, com direitos mal distribuídos. Tudo bem? Mora por aqui? Não, trabalho. Ah, é? Mas aqui no Bueno? Sim. Bom, falta água no seu estabelecimento? Não. Já faltou? Não. Por que será que aqui não falta água? Em alguns setores da cidade sempre tá faltando, hein? Eu não sei te explicar. Por exemplo, você mora em qual setor? Eu moro aqui no Coimbra e trabalho aqui, na minha casa, também não falta. Também não falta. Coimbra, Bueno, geralmente não faltam, né? Não. É. Será que o imposto que as pessoas pagam lá é diferente do que as pessoas pagam aqui? Não. É igual. Imposto é igual em qualquer lugar, né? Então tá, obrigado, viu? Vou continuar pensando aqui pra ver quem sabe eu ache uma resposta. É, pesquisa pra nós. Tá bom, então. Um abraço. Obrigado. Tem jeito, não. O negócio é perguntar, Saneago, por que que nessa região e outras tantas de Goiânia não falta água? Olha o barulhinho, olha. Ó, tem água até no Coreto, né? Vai falar isso pra Edna, lá no Residencial Fidelis. Se a gente tem pe Plaulhinho.